E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net E hoje eu vou responder uma pergunta que é muito frequente nos grupos do WhatsApp Que eu gerencio aqui do canal E se tu quiser te fazer parte do grupo do WhatsApp É só clicar na descrição, tem um link lá que é o convite pra entrar no grupo do WhatsApp Aqui do canal, beleza? Então é o seguinte, muita gente pergunta Daniel, eu quero improvisar, mas não faço ideia de como improvisar É a pergunta mais, digamos, recorrente É essa aí a questão de pedais e pedaleiras Mas pedal, pedaleira, você já sabe a minha opinião Isso é coisa de sentar o bumbu na cadeira e ficar mexendo Fussar, fuçar mesmo, ficar mexendo, mexendo, mexendo Claro que tem um caminho pra entender isso tudo Agora o improviso, diferentemente dos pedais e das pedaleiras Que a gente encontra os parâmetros na internet A gente pega só copia e cola O improviso não é um copia e cola O improviso depende de vários fatores Eu preciso entender a teoria musical, a harmonia E principalmente jogar teoria e harmonia no braço E aí entra a questão de ritmo, entra a questão de abafamento Entra a questão de técnicas, entra um monte de questão Escalas, tria de formação de acordes E fraseado, estilos musicais Combinação disso com os pedais mesmo Falando mais de guitarra Então a gente tem vários fatores pra poder improvisar bem Como é que é o tal do improviso? Como é que eu posso sair da minha mesmice? Porque a gente aprende uma frase Sei lá, por exemplo, essa frase aqui Sei lá, a gente aprende isso aqui Enfim, foi o que veio na minha cabeça É um fraseado Pode ser um fraseado Aí a gente aprende isso com a distorção Tá Agora Vou aprender mais uma outra frase Sei lá Vou aprender mais outra frase Ah, eu pensei algo e não fiz algo Deixa eu pensar Sei lá Vou aprender outra frase E por aí vai Só que aí a gente vai aprendendo várias frases Várias frases Só que a gente não tem A maioria das pessoas não tem a base ideal Pra entender essas frases Por isso que fica difícil Ah, mas eu aprendi um lick muito bacana Sei lá, por exemplo, um lick de uma música Mas o que eu faço com isso daqui? O que eu faço com os vários desenhos Que a gente aprende de O que eu faço com esse desenho aqui? Aí é que entra São caminhos que a gente tem que percorrer Então no curso de guitarronline.net Eu começo desde o princípio mesmo Desde os primeiros passos Jogando uma compreensão pro aluno De nota Improvisar tem a ver com nota Não tem a ver com padrões Não tem a ver com nada disso daí Tem a ver com nota Porque, por exemplo, se a gente pega Um grande improvisador Por exemplo, vamos falar mais do mundo Da guitarra rock Vamos pegar o Steve Vai Que é um grandiosíssimo improvisador Ele usa muita coisa Muitos elementos do jazz Pra improvisar É isso mesmo Elementos do jazz Por quê? Porque o jazz Ele gera na gente Uma característica muito importante Pro improviso Que é entender O que é a composição instantânea Entender o que é o tal do motivo A gente tem que compreender O que é o motivo E pra chegar no ponto De compreender o motivo A gente tem que entender Bases Que são primordiais Na vida de qualquer músico Que são o quê? É entender o que é música Qual o conceito de música Porque isso tudo vai Te dar base Pra chegar lá no improviso Eu tenho que entender A divisão da música Eu tenho que entender As fórmulas de compasso Eu tenho que entender A divisão rítmica Eu tenho que entender A harmonia A construção de acordes A construção de escalas A construção das tríades Das tétrades Eu tenho que entender Que quando eu aprendo Um arpejo Ele está diretamente ligado Com uma escala Ele está diretamente ligado Com o campo harmônico Ele está diretamente ligado Com a essência da música Que são as 12 notas Da escala cromática também E aí a gente tem também A questão das ideias estilísticas Ou seja, os estilos Que a gente vai usar Pra cada solo Pra cada improviso Pra cada criação Que a gente vai pensar Pra alguma música Enfim E isso depende de tempo Então não adianta O cara pegar Um monte de frases E não saber O que fazer com essas frases Se ele não tem a base Muita gente que improvisa Eu conheço muita gente Que improvisa E acho que está improvisando bem Mas na verdade está feio Está bem feio Por quê? Está faltando Os elementos principais Para o improviso Porque é o seguinte Eu já expliquei isso daqui A base da música Ela é desse tamanho A gente tem que pensar Como uma pirâmide A pirâmide Ela é isso aqui Tem uma pontinha aqui Isso aqui Vamos fazer assim Está aqui A base da pirâmide É muito maior Do que a ponta Só que o que brilha mais Se a gente coloca Uma luz A gente vai colocar a luz Na base Ou no topo No topo É onde brilha mais Obviamente É o que chama Mais atenção Só que o que segura Essa ponta É a base Então se eu não tenho base Para entender Se quer Posicionamento das notas Onde é que estão as notas Aqui no braço Entender que Um conjunto de notas Forma um acorde Entender que Esse acorde Ele está diretamente Ligado a uma escala E que essa escala Ela gera esse acorde E que dentro desse acorde Que está dentro dessa escala Esse conjunto É o que vem a melodia Para ser formada Em relação a Esse acorde Essa escala E se eu não tenho Essa compreensão Fica difícil de improvisar Então se eu pego Por exemplo Vamos gravar aqui um negócio Vamos lá Olha assim Primeiro Se eu penso Tem um A maior E tem um Mi maior Na cabeça do improvisador Ele já pensa logo Nessas tônicas Se eu faço Essas duas notas Já resolve a parada Agora o que me levou a fazer Foi o estilo que a música Estava me falando aqui Eu não posso colocar Por exemplo Tocar um negócio Tipo samba Combina Mas parece que está faltando Alguma coisa Então eu tenho que entender O estilo do negócio Agora por exemplo O Lá maior Vamos pegar duas notas Do acorde Que eu estava fazendo O Lá E o Dó sustenido E o do Mi O Mi e o Sol sustenido Aí eu pego Aí eu pego lá E o Dó sustenido E o Sol sustenido Aqui eu já fiz mais uma outra nota O dedo já foi automático Mas como é que eu faço Para criar frases Com isso daqui E o Deputênio O Dó sustenido E o Dó sustenido A Dó sustenixo Sei lá, estou inventando moda aqui. Mas como é que eu faço para criar essa ideia? Primeiro, eu tenho que escutar muita música. Eu tenho que compreender as escalas ao longo do braço. Percebam que eu trabalhei aqui, vim aqui, fui aqui, papapá, fui para um monte de lugar. Percebam que as ideias foram vindo. Eu fiz coisas tipo de samba, uma coisa mais brasileira e tal. Mas depois eu entrei em uma onda mais rock, que eu fiz esse two-hand aqui, meio Van Halen. Enfim, claro, isso aqui foi só... Eu estou usando ideias didáticas aqui. Não vão falar que isso aqui é uma música, tá? Foram só ideias para mostrar para vocês. Mas entendam que o improviso, ele é a ponta. Para chegar até a ponta, a gente tem que construir tijolo por tijolo. Então, muita gente já quer aprender guitarra e passar por todas essas fases de construção da pirâmide, que tem a base, chegar diretamente no topo, sem passar pelos estágios que todo mundo tem que passar. E hoje a gente tem uma facilidade, que é o mundo online. Mas poucas pessoas conseguem aproveitar o mundo online. Acham que por ter de graça, vai ter tudo de mão beijada. E não é bem assim. A gente aprende muita coisa? Aprende muita coisa. Mas tudo desconectado. Tudo vai daqui para... Eu não sei o que fazer com isso daí. Hoje mesmo eu recebi um e-mail do Giovanni, que está interessado em fazer o curso de guitarra online. Ele falou para mim, pô, eu quero estudar e tal. Eu já tenho conhecimento de um monte de coisa, mas eu não consigo improvisar. Eu quero improvisar, eu quero aprender a tocar e tal. Então, existe, sim. Ele falou que tem várias informações, mas tudo desconectado. Ele não consegue fazer a coisa acontecer. Então, não adianta pular a etapa, gente. Agora, tem como caminhar mais rápido para chegar até o topo? Tem. Agora, como é que é essa caminhada? Isso, tu precisa de uma orientação. Não é simplesmente... Porque muitas vezes o pessoal procura o grupo aqui do canal e acha que eu vou ter uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica na música. Existe treino. Existe execução. Existe o fazer. Na música, não existe essa coisa de Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola. Não tem isso daí. É fazer, gente. Como é que a gente adquire fraseado? Escutando música, depois tentando tocar. Tirando melodias. Muita gente dá pouca atenção para tirar melodias. A gente não tira melodia. O guitarrista quer aprender aquela frase. Ele quer aprender a fazer aquele solo maravilhoso. Só que ele aprende a fazer aquele solo maravilhoso que foi gravado por alguém que o criou. E aí ele chega depois numa outra situação em que ele precisa criar um solo e ele não consegue. Por quê? Porque falta base. Não adianta pular direto para o topo. Pode até tocar bem. Mas se não compreender a base, tu vai te tocar um negócio que está aqui no topo e vai ficar completamente perdido e vai chegar numa situação em que tu não vai conseguir ir para frente mais. Porque tu não tem base para entender as coisas que estão ao teu redor. Claro, existem aquelas pessoas que são geniais, que nasceram com uma aptidão natural. Aquela coisa de compreender a coisa facilmente sem ter a ajuda de muita gente. Mas é um em um milhão, um em um bilhão. Então a grande maioria precisa de uma ajuda. Precisa seguir um caminho. Precisa construir tijolo por tijolo até chegar ao topo. Então eu queria deixar essa mensagem aqui a todos aqueles que me procuram para improvisar que o buraco é lá embaixo. Os meus alunos estão compreendendo aos poucos. Compreendendo aos poucos, só que assim, em tempo rápido. Tempo bem rápido mesmo, porque são meses que eles estão fazendo o curso e já estão compreendendo coisas que eu demorei anos para compreender. Então eu criei um passo a passo dentro do curso de Guida Online que ajuda o aluno a compreender todo esse universo. Mas para isso tem que ter a base sólida. Se não tiver base sólida, não vai avançar. Seria muito mais fácil para mim fazer um curso cheio de frases, cheio de desenhos, cheio de um monte de coisa. Seria muito mais fácil para mim. Mas eu estou ensinando para os alunos, na verdade, compreender a música na sua essência para que o aluno tenha exatamente o quê? A independência de criar depois e de tirar músicas de ouvido. Ah, beleza, Daniel, eu não quero compor. Quero só tirar músicas de ouvido. Só que até para tirar músicas de ouvido, você precisa do quê? Precisa ter base. Não é do nada, gente. Então desencane dessa história de que existe fórmula mágica, de que um PDF vai ajudar a tua vida. Porque tem gente que tem mais PDF do que eu, por exemplo, mas não consegue tocar. Por quê? Porque falta base, gente. Então não é quando eu pego uma música e consigo improvisar, de cara, eu acabei de escutar a música, eu ouvi os acordos e consigo improvisar. Por que eu consigo? Porque eu tenho base. Eu compreendo para onde um acorde vai e o que ele carrega junto com ele. Então eu queria deixar esse recado para vocês. Por quê? Porque não é fácil, mas existe um caminho que facilita a tua vida. Beleza, gente? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo.